O deputado Valdir Cobalchini, do MDB, repercutiu na tribuna do Parlamento um estudo elaborado pela Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina sobre a situação da rodovia BR-282. O documento apresenta sugestões para melhorar a qualidade e a segurança do trecho que faz a ligação de Florianópolis a Lages, entre elas a construção de 40 quilômetros de faixas adicionais no sentido leste-oeste e 29 quilômetros no sentido oeste-leste. Além disso, o estudo também aponta um dado alarmante de que a cada dois dias ocorre um acidente grave na rodovia, por vezes com mortes. Para o deputado Valdir Cobalchini, é imprescindível que o Parlamento catarinense promova uma união em torno do tema e sugeriu a criação de uma frente parlamentar em prol da duplicação da BR-282. Da mesma forma como a Fiesc tem se posicionado, nós queremos agir junto com o Fórum Parlamentar em Brasília, mas essa casa não pode. Deputado Márcio, não se articular, não gritar diante da situação que se agrava a cada dia. Essa é uma rodovia importantíssima e que essa casa, entendo, deva se organizar no sentido de mobilizar, assim como nós mobilizamos em relação a outras rodovias, para que se iniciem pelo menos os projetos. Nesse momento, nem projeto nós temos.